é desacato, abriu ali, olha lá, abriu ali, nós estávamos descendo vazado, ele em dois anos o desmeralde de bike é foda, mano, olha lá, adotando com isso, vou lá nas motocas, daqui a pouco eu volto é desacato que vocês querem? Toma! ai credo! eu quero ver se eu explodir aquela lá depois, a bandeira do homem o asalere vem do nível alto, vem com a boca devagarinho, no parafuso, depois tenta mais um copinho, só pra me deixar confuso, vem com a boca devagarinho eu quero ver se eu entendo o outro lado do homem eu quero ver se eu entendo o outro lado, vem com a boca devagarinho o outro lado, vem com a boca devagarinho Tá certo, isso aqui é naipo Ó, mano, tô desacerto, isso aqui é naipo, gente Que gosta de desacato, só vai tomando lá, fome E essa aqui é do homem Só os quatro toques, cinco reais nós Ó o homem aí Ó o trato chinês 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BENES